CURSE THE LAST MAN 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 Caralho, cara, mas é muito agulhíssimo um corpo só, vai tomar no meu. Oh, 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 oh. Que louco. Caralho, velho. É muito agulhíssimo um homem só. Maluco? Aí, eu tô no fluxo aqui, não tô fazendo nada. Tô no fluxo mesmo. Pô, os caras, aí, botam uma antena aqui, caralho. Ah, essa antena aí é neurótica, fala a verdade. Caralho, velho. É duas voltas? É duas voltas, duas voltas. Cara, essa corrida aqui tá sensacional, cara. Eu acho que o dono altera essa corrida toda semana, eu acho que é isso. Será? Ah, é Curse de la semaine. Deve ser uma corrida semana, hein. Nossa, tu quer o profissional indígena? É, acho que isso aqui é francês, cara. É francês, é francês. Francês é no banho junato. Tanto é que eu só entendi D20 na frase. Ah, tá. Ah, tô em segundo, cara. Agora que eu tô na fumaça vermelha aqui do Fire. Quê? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu explodi, cara. Como, cara? Ah, cara, como que você explode ali? O troço é tomático, cara. Eu tava em primeira corrida inteira, cara. Ah, eu explodi de novo. Ah, eu não acredito, cara. Ah, cara. Eu que eu não acredito, cara. Eu que eu não tô acreditando. Tô sentindo pra que o 35 vai recuperar. Eu queria até dar um MC pro outro MC pro 35. Eu explodi quatro vezes no mesmo lugar, cara. Quatro vezes. Ah, 35 vai passar, cara. Eu explodi quatro vezes, cara. Pode. Eu vou frear. Eu vou frear. Ah, eu vim pelo outro lado. Funcionou também. Caguei. Caralho. Caraca, caguei três vezes. Três vezes. A vida cobra. Caraca, quem foi que me deu um totó aqui? Eu bati em alguém. Bati em alguma coisa. Aí, como é que eu bati aqui, velho? Quem tá batendo aqui, velho? Eu bati em algum negócio e vi quem tá atrás de mim aqui. Opa, Douglas comandou suicídio. Dá pra pegar ainda. Dá pra pegar. Boa. Boa, bicho. Dá pra pegar. Cara, a corridinha é sensacional. Aí, acho que esse aqui tá no top 10, hein, cara. Quem tá batendo aqui entre si, velho? Quem tá batendo aqui, velho? É o Douglas? Ah, essa corrida aqui é top 10 total, cara. Eu sei porque o meu cara não tá correndo. O meu cara não é personagem. Para de bater em mim, viado. Ah, velho. Que injusto, universo. Por quê? Universas... Estão felizes com o resultado da corrida. É claro. Quem? Quem? Eu? É claro. Cara, eu não dando NPC pra mim já tá bom, velho. Demais, velho. Maluca, eu caí igual um bacalhau seco ali. E caí de novo. Nossa, vê essas varetas, velho. Vê essas varetas. Sai varetas. Nossa, eu não tinha varetas. Eu ia chegar... Maluco, te falando. Consegui passar de primeira varetas. Essa corrida aqui é muito boa, mas tá tenso. Aí. Agora essa antena aqui no meio do caminho, realmente, é um inferno. Eu também errei. Puta que... Cacica. Essa pediça, cara. E eu caí também. Que bom que você caiu. Eu caí também. Que bom. Tá todo mundo coladinho, cara. Vai dar NC. Tá todo mundo coladinho um no outro. Vai dar NC, velho. Segundão. 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 Yeah. Segundovski, cara. Segundão. Ô, cara. Tchau, Fernando. Bom NC, cara. Não vai dar NC, velho. Incrível que pareça, mas não vai dar NC. Show de bola. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Inscreva-se no canal da rapaziada aqui. Tudo aqui na minha língua é a descrição. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Beijo. Chupa essa cidade que dá pra mim.